Fala, galera! E aí, beleza? Está de Esquadrão aqui, começando mais um Resenha do Esquadrão. Esse programa era para ser um programa ao vivo, mas essa semana aí, entre Natal e Ano Novo, a gente vai sair com ele gravado, beleza? Então, já vou pedindo a vocês aí, mensagem passando, por favor, aquele like que a gente gosta, e se você gostar do nosso conteúdo, compartilhe com a galera, para que mais pessoas possam receber as nossas informações, beleza? E aí, vamos direto logo para a nossa notícia, né? Vamos direto para o que a gente tem. Resenha do Esquadrão, a gente hoje vai falar, para variar, nós vamos falar de Bahia, nós vamos falar do que rolou no dia de hoje. Segunda-feira, terceira semana de treinamentos do nosso Esquadrão, terceira semana que começou com treinamento só na parte da tarde. Vocês se lembram que, na sexta-feira passada, o Bahia fez um treino coletivo com a equipe do Sub-20, que terminou em 2x0 para o Bahia, e o Bahia fogou, né? 24, 25. Então, o Bahia fez uma folga e retornou no dia de hoje. No dia de hoje, o que o nosso míster fez? Primeiro, ele passou um vídeo, né? Então, ele costuma mostrar, provavelmente, erros e acertos. Então, ele mostra um vídeo para indicar o que ele gostou e o que ele não gostou durante os treinamentos do Bahia. E depois disso, os jogadores fizeram um aquecimento na academia, provavelmente, algumas atividades de musculação para ativar circulação e ativar musculatura. E só depois disso é que a galera desceu e foi para campo. E aí, como vocês estão vendo no nosso resumindo, basicamente, o treino de campo foi feito em duas partes. Na primeira parte, o Mr. Renato Paiva, ele fez um trabalho específico com a galera da zaga. Então, zagueiros e laterais, ele trabalhou com essa galera, enquanto o auxiliar, Ricardo Dionísio, ele fez as atividades com os demais num campo reduzido. Beleza? Na segunda parte do treino, aí já foi todo mundo junto, o treino tático, para fazer a parte da compactação nas linhas de defesa e na linha do meio, beleza? Mais um dia de treinos táticos aí para a galera do Bahia. E não teve coletiva hoje. A gente estava na esperança, todo mundo na esperança, todo mundo achando que ia rolar aquela mensagenzinha, e mais um jogador, e não rolou o jogador. Qual é a agendinha do Tricolor para essa semana? Tricolor essa semana, no dia de hoje, 15h30, fez um treino no CT. Amanhã, treinamento, dois períodos. Então, o Bahia treina pela manhã e treina pela tarde. Na quarta-feira, dois períodos também. Agora, na quinta-feira, galera, aí na quinta-feira o negócio fica bonito, né? Na quinta-feira, a gente vai ter um treino pela manhã, e às 15h, mais uma entrevista coletiva no CT. Oh, desculpa, mais uma entrevista coletiva na Fontenor. E sexta-feira, treino no CT em um período. Provavelmente é mais um treino e folga, sábado e domingo, por conta do Réveillon. Vou voltar para mim aqui, voltando para mim. Por que que na quinta-feira é interessante? A gente vai ver, mas no final aí, tem uma galera que está naquela minha listinha de especulação, esse pessoal que está como especulado, alguns deles já devem ser anunciados. Então, deve sair algum anúncio amanhã, na terça e na quarta-feira, para na quinta-feira, a galera já ter entrevista coletiva deles. Mas, por enquanto, nós só tivemos Canives, Nicolás Acevedo e Marcos Vitor. Beleza? Por enquanto, é isso que a gente tem de contratação. Bom, o Tricolor anunciou essa semana também a agendinha de jogos, né? Então, o Bahia vai ter um calendário grande aí, para 2023. Essa aí é a agendinha do Tricolor. Então, entre janeiro, na segunda semana de janeiro, e até a terceira ou quarta semana de março, o Bahia vai fazer 17 jogos. Então, o Bahia vai fazer aí 17 jogos até por volta do dia 22 de março. A expectativa é que o Bahia faça até 75 jogos nesse ano de 2023. Então, de acordo aí com a evolução da participação do Bahia nos campeonatos, campeonatos, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, campeonato baiano, a expectativa é que o Bahia faça 75 jogos. Essa estimativa é maior do que agora o ano de 2022, porque, vocês sabem, o Bahia não foi muito bom em 2022. Certo? Bom, vamos lá. De novo, pedindo a vocês aqui, né? Aquele like maroto para a gente, né? Deixe o like, inscreva-se no nosso canal, ative aquele sininho das notificações, porque ajuda demais a gente. Tá ok, galera? Vamos aí. Bom, eu removi o slide, eu não adicionei. Agora, cadê ele? Bom, tivemos despedidas, despedidas no nosso tricolor. quem anunciou a despedida hoje? Gregory, menina da base, que chegou aí para, inicialmente, jogar no Sub-20, chegou a jogar nove partidas, sete na Série B e dois no Campeonato Baiano, se despediu do nosso tricolor, provavelmente não renovou, né? Então, a gente, nós vamos deixar aí o nosso, uma salva de palmas, um agradecimento a Gregory, e que ele siga em frente aí nesse caminho. Não foi com o Bahia, mas ele pode seguir com outros clubes, não é isso? Basicamente, essa foi a notícia e a gente sempre volta com as nossas especulações. A especulação de hoje é o volante Christian. Então, hoje de manhã está no jornal, que Christian já está fechado com o Bahia, o valor é esse aqui, aproximadamente 3 milhões de dólares, não é, está escrito aqui real de imposto de dólares, não, são 3 milhões de dólares, então, algo próximo aí, acima de 15 milhões de reais, mas, o que está pegando é, o Bahia já fez os exames, mas que tem divergências entre o Grupo City e o Atlético Paranaense. Mas, a informação é que o jogador já fez exames e já está treinando no nosso CT. Então, ele já está lá, já está lá treinando com a galera. E, falando nisso, essa é a nossa listinha, a nossa lista de pessoas que precisam ser anunciadas. Poderiam anunciar todo mundo até quinta-feira, né, galera? Ia ficar massa. Mas, já coloquei aqui, Everaldo, que foi a especulação na semana passada, o Christian, que está fechado. Então, segundo, a gente tem informação, essa galera já está treinando, né, tirando o Christian, que deve ter chegado hoje, mas o pessoal já está treinando no CT. Então, a gente tem o goleiro, o Marcos Felipe, o zagueiro, o David Duarte, o meia, Diego Rosa, Christian, e os atacantes, Kaique, Biel e Everaldo. Então, todos esses já estão aí no nosso CT. O CT está aí no fundo, eles estão aí em algum lugar treinando, a gente não sabe, mas, torcer para que, quem sabe, né, galera? Eles anunciam isso aí para a gente na quinta-feira e a gente já começa 2023 com o pacotão lá nele, né, pronto, e a gente, e todo mundo vai receber aquele pacotão, beleza? bom, galera, é isso aí, né, isso é o que a gente tem por hoje, é, nessa semana inicial, essa semana de pré-temporada, a gente não tem muita novidade, fora que o Bahia não está lançando todos os jogadores, né, então não tem todas as entrevistas, a gente está aí entre Natal e Ano Novo, ao invés de fazer nossa live ao vivo, a gente está fazendo ela gravada, é uma live ao gravado, mas lembrando a vocês, a nossa resenha do esquadrão, ela vai acontecer às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 21 horas, então é resenha do esquadrão, ao vivo, às 21 horas, para a gente bater um papo do que aconteceu no dia do Tricolor, beleza, galera? E é isso aí, a gente vai se despedindo já, mais uma vez, pedindo a vocês, ó, mensagem passando aqui, deixe esse like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com geral, beleza, galera? Valeu, um abraço e até quarta-feira na próxima resenha do esquadrão. Fui! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de as. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso Tricolor. Bora, Bahia, porra! até a gente vai fluo e as 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 Tchau.